Enfim, acelerar um pouco a história, né? Bom, foi assim que eu comecei, né? Sim. Então eu vi uma referência ali, pô. Se esse cara fez, eu consigo também. Fui lá, tentei a sorte e deu. E aí, tu sempre quis ser rico? Sempre. Por que não, né? Por que não? Fala aí. Mas veio de onde isso? Veio do lance dos teus pais lá terem quebrado ou foi... Ah, também. Desde antes. Eu acho que, pô, desde pequeno eu tive uma vida boa. Meus pais tinham dinheiro, então, pô, a gente viajava, morava numa casa bacana. Crescia assim, pô. Pra mim isso era o normal ali. Quando eu vi meus pais quebrando e, tipo, falei, bom, se eu quiser ter a vida que eu tinha, eu vou ter que lutar por isso. Mas desde pequeno, pra mim, pô, por que não ter o melhor, né? Sim. Fala aí. Tem gente que, acho que se você parar mil pessoas na rua e perguntar agora se você quer ser rico, se você quer ter dinheiro, eu acho que todo mundo vai responder que sim, né? Cara, não sei, mano. Não sei, hein? Cara, quantidade de gente falando... Não, eu falo muito isso por causa dos cortes que viralizam. Cara, quantidade de... tem uns que veem muito hate, assim. É? E a galera... Cara, é aquele negócio, né? De o que... Como é que a gente aprende sobre dinheiro? Não aprende na escola, aprende com os nossos pais. Sim. Como é... Os nossos pais falam sobre dinheiro o quê? Falam que eles ouviram dos pais deles. E quando... A maioria da população é pobre ou classe média, não é rica. Sim. População que é rica ouviu coisas boas do dinheiro, sobre o dinheiro dos seus pais. Sim. Agora, quem é classe média, quem é pobre, normalmente não houve coisas boas com relação ao dinheiro. Então houve que... Não só ouviu como viveu, né? Exatamente, exatamente. E aí vai instalando crenças negativas. De que, pô, dinheiro não dá em árvore, pô, dinheiro é sujo, que rico é ladrão. E todas essas coisas que a maioria da população ouve. Então, tem muita gente que fala, pô, não, não quero ser rico. Tanto que tem um monte de gente, um monte de vídeo mostrando lá, prefere ser pobre e feliz ou rico e triste. Pô, é melhor ser rico e feliz, né, mano? É, com certeza. Porra. Mas é, a galera fica nessa dicotomia. Eu concordo, mas eu discordo em partes. Porque eu já conheci pessoas que falavam, ah, que dinheiro é sujo, que todo mundo que fica rico faz alguma coisa errada e não sei o quê. Mas, no fundo, a pessoa queria ganhar dinheiro e queria ser rica. Então, eu acho que dependendo de como você angular a pergunta, tipo, pô, você quer ter liberdade? Você quer trabalhar com o que você gosta? Você quer... Todo mundo vai responder que sim, né? É a forma como você enxerga ali, mas faz sentido. E o que que tu ouvia dos teus pais em casa com relação ao dinheiro? Cara, sabe o que eu nem lembro? Não tem alguma coisa, assim, que eu lembro específica, tipo... Só via a qualidade de vida, as coisas que eles propiciavam pra vocês. É, eu via que eles tinham uma empresa, que eles ralavam, sabia que se eu quisesse ganhar dinheiro ia ter que ter minha empresa. Cresci com essa semente, como eu falei. Mas meus pais não me educaram muito sobre dinheiro, tanto que até eles quebraram, né? Então, se eles fossem um pouco mais educados, isso teria acontecido até um outro grande ponto de inflexão na minha vida, né? A gente parou na história, teve como eu comecei na internet, mas depois teve como eu comecei a ganhar dinheiro. Uma coisa que mudou muito, assim, foi começar a ler. O primeiro livro que eu li foi O Pai Rico, Pai Pobre e foi, tipo, um soco do Mike Tyson na minha boca. Porque eu virei e falei, meu Deus, eu sei exatamente como eu vou ficar rico, eu sei o que eu preciso fazer pra ficar rico. E como que um livro de 30 reais tem todas as informações que se meus pais tivessem visto, eles não teriam quebrado? Tipo, caraca, se um livro fez isso, eu quero mais. Eu comecei a ler, 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 acho que foi a época que eu sempre odiei estudar na escola, na faculdade, e eu descobri que, na verdade, eu só não gostava de estudar porque eu não tinha interesse. Até algumas matérias que eu tinha interesse, eu me aprofundava. E aí foi uma grande mudança na minha vida, assim, total. Fiquei... Esse canal que eu não gostava, né? Voltando pra história, durou ali uns dois anos. E aí eu parei com o canal com uma proposta de... Dinheiro... Não era dinheiro fácil, né? Uma história... Surge uma oportunidade aí, resumido. Na época, eu já tinha uns amigos mexendo com Bitcoin, aí comecei a mexer com Bitcoin e tal, fazer uns trades ali. E aí tinha uns conhecidos que estavam fazendo um fundo de Bitcoin, aí comecei a me envolver com isso, aí enfim, tinha um cara que estava fazendo a segurança desse fundo, que tinha descobrido uma vulnerabilidade gravíssima em um banco muito grande, e um familiar meu conhecia uma das pessoas da família desse banco, e aí o cara tinha basicamente acesso root nesse banco, então ele poderia fazer o que ele quisesse. Tipo assim, ele pode colocar um bilhão na sua conta, pode travar todas as contas amanhã, pode soltar todos os extratos de todos os políticos, né? Ele poderia fazer o que ele bem quisesse, qualquer coisa, dentro de um dos maiores bancos do Brasil. Foi chocante. Eu falei, caralho, eu vou ficar rico, vou vender isso aqui, vou vender essa solução para esse banco, vou pegar uma comissão e vou ficar rico. E aí, como eu não gostava de fazer os vídeos, não estava tendo resultado, né? Eu ganhava, sei lá, 3 mil reais por mês, que pagava meus custos ali, não ganhava dinheiro, né? Eu falei, não, é isso, vou fazer isso. E nesse meio tempo eu fiquei um ano aprendendo day trade, fazendo day trade, perdendo dinheiro, né? Como um bom day trader. Pouco dinheiro que eu tinha era isso, e meu trabalho era ficar tentando vender essa parada, só que, meu, não tinha cabeça, maturidade, né? Achava que ia ser uma coisa simples, tipo, vou chegar, a gente vai mostrar isso para o pessoal lá, o pessoal vai falar, nossa, é isso, vem aqui trabalhar com a gente. Mas uma empresa gigantesca que investe, né? Puta compliance, engessado, não sei o quê. Porque eu ficava puto com o meu tio, que eu ficava forçando ele para ligar para o dono do banco, eu taquei ele numa fogueira, porque ele, meu, enfim, foi uma situação de merda onde o meu trabalho era ficar, tipo, enchendo o saco dos outros para ligar para tal pessoa, enfim, deu um monte de merda, isso não andou esse negócio, não deu certo por N motivos. E foi nesse meio tempo que eu comecei a ler, né? E tive uma grande mudança na minha mentalidade, comecei a ler vários livros depois do Pai Rico e Pai Pobre, porque eu tava com tempo de sobra, né? Aí eu li esse e falei, caralho, é isso.